Os caras vão rushar Puxaram o quadro Matei Sem proteção Segura aqui Se matar eles Matei tudo Nossa, como é munição, cara Assassin's Online Brazil A.O.B. Glenn Eu vou lá mudar de boneco Eu vou lá mudar de boneco Desse cara com a porra do negão Matei todo mundo Eu vou lá pegar o negão Tá Beleza, pega lá O negão vai f*** eles Então eu vou pegar um beat Os caras vão me quitar se eu pegar o negão Você acha que eu estou com Gen G.L. O Sr. Joe falou que estava de G.L. hoje G.L. cara, eu nem tenho G.L. O Sr. Joe falou? Se tiver muito cara te atirando assim, é difícil viver Fácil não Me chama aí Cara, não dá, estou de caçada Você tá com um traidor, né? Tá na Lash né? Eu tô com um traidor Você tá com um traidor, né? Tá na Lash né? Tá na Lash né? Tá na Lash né? Acabou meu kit, agora fodeu Entrega a caçada Eu já estou chegando perto Estou indo para a porta Alpha Ah cara, agora não vou entregar não Ah, vai morrer? Porra Vai que pega um kit, uma parada boa aí Matei todo mundo aqui no gás Ah mano, não vou entregar não Foda-se Ah, os caras estão indo atrás de você Ah, os caras estão indo atrás de você aí Ah Nada atira Mano, tanta hora para acabar meu kit Vai acabar justo agora Vou virar aqui e matar esses caras aqui atrás Ah Estou sem kit velho Vamos ver se eu consigo te defender com o NPC Entendeu? O NPC não tinha matado A gente não pede dois já Mano, estou sem kit nenhum, não tenho noção Entrega essa porra logo Ah, foda-se Entrega não Entrega Peguei a build DPS Aquela build é aquela que vocês vão fazer? Uhum Eu acho que eu achei uma máscara para ela Do lobo? Aquele ali é Foi do lobo não, mas achei uma da gelaguard Tá ruim de achar do lobo pra caralho Vai mais ou não Vai mais ou não Ah, NPC, drop o magic hit para mim, NPC Porra Tinha dois caras me tirando Três caras me tirando Viraram em cima de mim aqui Eu estou vendo eles, eles estão aqui Quase matei ainda Cara Quase matei eles ainda Se eu mato um, eu partilhar Vai matar o outro Estão aqui eles Vou recarregar, deixa o bicho ver Vai matar o outro Acabou a tua caçada aí? Não Tô aqui ainda Não sei como que eu tô vivo Vem de lá embaixo Vem de lá Esse é pra cá Tive tudo atrás deles lá Tive tudo atrás deles Tive tudo atrás deles Tive tudo atrás deles Tive tudo baixo O cara tá imune, velho A sorte desse quarentena aí que tem item que não... Ah, tá batendo porra do kit, cara! Fica por dentro de proteção aí, não dropa mais Porra, mas consegui matar um Tá batendo porra do kit, cara Mas tá de boa, daqui a tempo não vai ter... Para de chorar, rapaz, para de chorar Vai chorar pra outro Vai se foder, mano Vai ter que mudar... É mesmo? Chorão O cara tá chorando pra caralho, velho O cara chorão, mano Também tem muito NPC aí Morreu todo mundo aí, não né? Matei todo mundo Só tem mais um aqui só Como é que é? Aqui, ó Os cara não para de correr, quando? Tchau 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 Tchau